E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos aqui para iniciar finalmente a nossa nova série aqui no canal com Pokémon Orange Island. Sim galera, vamos começar aqui a jogar esse jogo pedido por vocês, né? Não muito recentemente no vídeo galera, que eu perguntei qual série nova vocês queriam ver no canal, tiveram dois comentários, exatamente dois pedindo esse jogo especificamente, só. Só tiveram dois, talvez tenham tido alguns mais depois que eu olhei, né? Mas até eu ter olhado só tinham dois. Entretanto galera, estavam entre os pedidos, né? Estavam entre os pedidos dessa hack aqui, de toda maneira e eu queria jogar essa hack, né? Eu queria galera, descobri um pouquinho mais, queria jogar um pouco das ilhas laranja então resolvi jogar aqui com vocês. Um dos motivos, creio eu, para vocês terem pedido menos é porque vocês me disseram, acredito que tem outros youtubers maiores que fizeram já a série dele. Só que eu não assisto, galera, youtubers de Pokémon então o único jeito de eu conhecer uma hack é jogando ela. Então se eu quiser jogar, se eu quiser conhecer, tem que jogar então vamos jogar. É basicamente essa a lógica. Vamos lá, iniciar essa aventura e é sempre uma experiência aí, galera nova para quem não assistiu ainda e para quem já assistiu essa série dos canais, pode ter experiência de ver o Noob Gamer, né? no bando muito bem, que é a especialidade dele em jogos que você não vê ele em outro lugar, né? Vamos lá então, começando aqui com o nosso simpaticíssimo galera, Ash. Olha só que bonito, que alegria, que beleza. Normalmente eu chamo ele, galera, de Ash Noob e vamos continuar chamando ele de Ash Noob, sim. Quer dizer, não vamos chamar dessa vez, mas vamos sim, vamos sim, vamos chamar de Ash Noob para ser clássico, galera, para ter aquele momento de lembrança. Ash Noob aqui, que é uma coisa até um tanto quanto redundante, né? Chamar o Ash de Noob, mas é que é Noob se referindo a mim, não especificamente a ele. Vamos lá então, ok, vamos lá. É quase um pleonazo, né galera? Chama o Ash de Noob, ok. Vamos iniciar essa aventura, chamar água de molhada, né? É, é difícil. Aqui temos o Toru, cadê o Toru? Ahá, está disponível, Toru, maravilha. E vamos começar, galera, sim, Ash Noob começará suas aventuras. Olha, galera, que quartinho mais bonito. Olha essa cômoda aqui. Cômoda, deixa eu ver de cômoda aqui de Zelençol. É porque eu pensei em Edredon e tem alguma coisa parecida com Edredon que começa com C? Não. Vamos embora aqui, acho que tem, talvez. Não sei, meu raciocínio, galera, foi um esquisito que nem eu acompanho às vezes. Não é isso, desespero, vai me dar mamãe, meu querido, chega batendo. Me ignorou, parece as mulheres da balada. Deixa eu passar, deixa eu ir embora. Que cidade bonita, que cidade branca e vermelha, galera. Casinhas clássicas, né? Bem bonitas essas cores aqui, muito simpáticas. Vamos lá no laboratório do professor. Mas que mapinha mais bonito. Será que o professor está fazendo alguma atividade, galera, imprópria aqui no fundo? Felizmente, não. Você não está nu por aí, não, né, professor? Interagindo com uma árvore. Não? Ok. Bom saber, bom saber. Evitamos um trauma. Evitamos um trauma. Sempre bom, né? Vamos subir aqui para o primeiro piso e pegar um pokémon. Pegar o Pikachu, né? Professor, é isso. Você vê que eu já tenho meu Pikachu, né? Eu já tenho? Tem um Pikachu ali, galera, do lado dele. Não, ele está me entregando o Pikachu, então não tem o Pikachu. Não vou dar o nome, galera, para o Pikachu, porque Pikachu é Pikachu mesmo. Da do oeste, vamos chamar de Pikachu. Você vê que eu poderia colocar um nomezinho para ele. Deixa eu ver que eu coloco o nome para tudo. Agora já foi. Vamos embora, vamos embora. Estou indo embora para onde, né, galera? Ok. A saída no Big Game. É pela porta. Vamos passar para cá. Ok. Continuar por aqui. Ir embora da cidade. Peraí, como é que eu faço para ir embora da cidade? O professor me explicou como é fazer para ir embora da cidade. Vamos ver. Ok, tenho que falar com a minha mãe. A minha deu a dica, galera. Passou a letra de querer falar com a minha mãe antes de ir embora e abandonar o meu lar. Parece uma boa dica, querido. Obrigado. Acho que é uma dica que todo mundo tem que seguir. Pois é, vou viajar de novo, mamãe. Obrigado. Tá, meu Deus, essa falta de corrida é bom. É bom isso. Já posso sair correndo por aí. Roubar uma carteira. Todas as coisas legais que a gente faz no dia a dia, né? Olha só. Passo aqui, galera, para um transeúnte. Roubei a carteira desse gordinho e nem viu. Haha. Ok. É bom, galera, que a minha consciência me guia a não ir por esse caminho. Tá certo. Você quer me dar alguma coisa aí, ô tio? Aí, é triste, hein? Deixa eu ir embora, então. Continuar para cá. Obrigado, minha, pela dica que você me deu. Não sei como é que você soube, que eu não fui falar com a minha mãe ainda. Está me observando. Sinto que é uma fã. Depois a gente troca uma ideia. Deixa eu correr por aqui. Pikachu já chega no nível 10. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, um pouco esquisito. Olha só, galera. Temos a Misty West. Uhum. Eu vou. Vocês querem ir comigo, não? Ok. Obtive, galera, aqui o bilhete para a viagem. Que interessante. Essa parte foi importante. Eu sei que ia ser só para o procurado. Uhum. Tá certo. Que ótimo. Virei vocês lá, então. Vocês estão traduzindo no The Gamer? Porque a maioria das coisas, galera, nem... Eu estou lendo aqui muito por cima. Ou nem estou lendo mesmo. Então, não cabe me traduzir. É só besteira, só bobagem. Deixa eu passar para cá. É bobagem, bobagem, besteira, besteira. Você sabe essa conversa? Blá, 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 blá. Famoso. Pronto. O que é isso aqui? Blimpiard. É aqui que eu vou conseguir a minha passagem? Aqui, vou no... Dirigível? É aqui. Espera aí, gente. Eu não quero ir agora. Calma, não. Só quero ver se tem um negócio aqui. Eu não sei o que é um blimp, galera. Mas eu suponho que é o lugar, né? Como se fosse... Uhum. A rodoviária. Olha a referência do The Gamer. Do ambiente. Tentar vencer. Se inspirou aqui. Vou pegar um levelzinho rápido. E a preço de custo. Beleza. E gratuitamente. Ok? Tá certo. Eu estou dizendo, galera, que eu não tenho nada a fazer aqui. Em Viridiana. Viridiana forte agora. A minha consciência, galera, é realmente comunicativa. Muitas paredes invisíveis. Eu não gosto tanto disso. Mas como não é uma literal parede invisível, né? É a parede invisível da minha consciência. Então, eu acho que é ok. O jogo é muito bonitinho, galera. Eu não vou criticar. Não vou criticar. Não de início. Não vou dar de tão de boa quanto tá tão legal. Vamos entrar nesse negócio. Vamos tocar o terror nesse dirigível. Essa dirigível, galera. Tá voando. Chupa essa. TAC4. Olha isso, galera. Isso aqui que são gráficos. Olha isso. Rapaz. Parece que eu estou, galera, ali. No Diddy Girl. Ok? É mais, galera, real do que a vida real. Deixa eu passar aqui um pouquinho de exagero. De leve. Nada muito, né, galera? Grandioso. Lá vamos nós. Viajando loucamente. Talvez eu perdendo itens importantes do meio do caminho. Talvez. 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 Enfermeira Joy. Mas o que importa é que eu não estou perdendo você. E esse belíssimo, galera, chapéu que parece uma mini concha. Olha isso. Isso não é uma coisa, galera, mais bonita que vocês já viram. Uma Enfermeira Joy, a gente tem um chapéu que parece uma mini concha. Meu Deus. Está de brinco também. Caraca, maluco. É a felicidade, galera. Felicidade. Felicidade é isso. E isso descreve a felicidade, galera. Enfermeira Joy com um chapéu de mini concha. Espero que seja isso. Espero que não liguei. Não é isso. É só um chapéu esquisito. Para mim é um chapéu de mini concha. E eu adorei isso. Ok? Apaixonei-me ainda mais do que achei possível estar apaixonado pela Enfermeira Joy no passado. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Essa aí, professora. Você sabe, professora, que hoje em dia está ruim, né? Para o professor. Hoje em dia... Para o professor está difícil. Deixa eu passar para cá essa vida de professor aí. Boa sorte para você, se vai precisar. Aqui deve estar a professora. Aqui essas crianças aqui. Aham. Vamos me conduzir, galera. Existem essas três crianças. Nas vidas do Laranja, do anime. Faz algum tempo, galera, que eu não assisto. E por algum tempo... Muitos e muitos anos. Quando eu era criança. Hoje em dia eu sou um velho caquético. E está aí a professora. Ela sempre lembra que a professora Iva era muito cool. Era aquela mulherão da poxa. Sabe? Esse. Era a definição da professora Iva. Pode procurar. No Google, quem não conhece. Quem não viu no anime. Pode confiar, galera. Que ela era muito cool. Ela passava aquela hora de sofodona. Vamos lá. Muito legal esse personagem. Deixa eu pegar aqui. Eu achei assim. Bom. Está pulando o texto inteiro, galera. Porque eu não acho que nada é muito importante aqui. Ele já está aqui, galera. O Brock. Como que diga tão rápido? Como é que ele... Que caminho ele pegou, galera? No dirigível. Não sabia que ele tinha atalho no ar. O Brock. Para tu chegar primeiro do que eu. Ok. Está certo. Está dizendo ali que a hora que quis ficar aqui. Para ajudar a professora Iva. E as pesquisas. Eu sei que não é bem só isso. Tudo bem. O carnalho. Esse aqui. A nave precisa de um capitão. No caso. A nave. O barco precisa de um capitão. Tá. É. Limpar. Cozinhar. Tudo mais. Ele é basicamente o dono de casa aqui. Está certo. Também tem uns pokémons. Que ele vai ajudar a alimentar. Com um bom cuidador de pokémons. Que ele é. Ou supostamente ele deveria ser. Como é que eu faço para ir embora daqui, gente? A professora Ivi me falou alguma coisa. Eu tenho que ir toda nessa floresta? Como é que eu estou indo aqui, professor Ivi? Ah. Tudo bem. 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 Eu vou entrar nessa florestinha muito bonitinha também. Diga-se de passagem. Uma floresta muito boa. Gosto dela. Pokémons Shine aqui. Mas não sei se é o normal. Porque nas vidas laranjas, os pokémons são meio laranjados. Isso é clássico. Não sei se eu vou encontrar tudo laranja aqui. Aparentemente eu faço. Vai ser legal. Tem uma equipe de galera bem colorida. E aí, gente? Como é que tá? Vai o plano, né? Eu posso intervir ou eu tenho que ficar aqui olhando para vocês? Tá certo. Tá. Vamos lá. Vamos esperar aqui com vocês, sim. Tá vendo ali, galera? Se eu quero esperar, né? Vai o plano fazer o seu evento ali. Com a sua emissão de pólen. Muito bonita. Olha só. Tem uma dança aqui. Tá certo. Vamos ver o que eles vão fazer. E chegou um hardcade, galera. Isso acontece no anime também. Eu lembro de alguma coisa vagamente nesse sentido. Ok. Ele foi atacado, galera. Pelo esporo de stunamento. Dos vialplumas. E a gente vai ter que curá-lo agora. E a professora Eve também. Isso acontece também, né? Eu lembro de algo nessa via. Parece que o jogo está tentando ser fiel realmente. Ou então eu só estou esquecendo as coisas. Tá certo. O professor está se sentindo melhor. Volto para o laboratório. Que ótimo. Muito obrigado, enfermeira Joy. Como sempre, né? Como sempre. O enfermeira Joy sempre está ajudando muito. De nada, professor. Estamos aqui para isso. Eu só quero nem ser um de nada. O professor. Ele pode fazer isso ainda hoje? Acho que não, né? Tá certo. O professor está se sentindo melhor. Me deu uma leatstone. Tá certo. Alguns pokémons. Eu posso evoluir com ela. Tá ligado. Vamos lá. E agora? Eu vou para onde? Acho que eu tenho que entrar na floresta e atravessá-la. Mas ainda assim eu vou falar com a professora. Eu não preciso recuperar mais pokémons. Talvez eu esteja com os pp's a menos. Então eu vou falar com a enfermeira Joy até pela satisfação. É uma coisa boa. De falar com ela, né? Mas vamos embora lá. Porque eu acho que eu tenho que atravessar a floresta. Mais uma vez que eu estou aqui. Eu vou falar com a professora se ela quer. Agora eu vou passar mais alguma missão. Alguma outra dica. Tá. Não. Acho que o Brock também não. Vamos tentar atravessar simplesmente a floresta, né? Vamos ver se é isso que eu tenho de fazer agora que o evento se concluiu. Um Bellsprout, galera. Aqui. Multicolorido. Acho que vocês queriam que eu pegasse um Bellsprout na última série. Pode ser que a gente pegue agora. E já fique mais legal que a gente já tem como evoluí-lo aqui. Olha. Ficou até paralisado. Mas espera aí. Eu tenho um. Eu tenho, né? Pokéballs quem me deu? O professor Carvalho. Não me deu? Deu? Não me deu nada. Espera aí. Eu não estou com Pokéballs nenhum, né? Ninguém me deu Pokéballs. É momento nenhum. Vou ter que comprar Pokéballs, então. Droga. Isso estava bem dentro do planejado. Vamos voltar a comprar Pokéballs, então. Ok. Vamos lá. Não entrar na casa das pessoas. Não. Não é isso que a gente vai fazer. A gente tem que comprar Pokéballs aqui no mercado. Que, aliás, eu não sei se... Cadê o mercado? Tinha o mercado aqui em algum momento? Nessa ilha? Acho que não, né? Tem um pescador. Pescador. Quer me dar uma vara de pescar? Me deu a vara velha dele. Galera, sempre gostoso, né? Pega a vara velha. Que insistência. Não tem que pensar piadinha. Mas... Olha a galera biruta aqui. Não o nome disso, não, mas... O sentido... São objetos diferentes que fazem algo similar. Tá, não tem. Não tem loja aqui. Não tem loja. Tá sem loja aqui. A gente não tem, galera. Para Pokéballs. E a professora não quis me dar Pokéballs também. E agora a gente faz o quê? A gente vai embora, então. Isso aqui é uma loja. Não. Aqui é só... Eu já entrei aqui. O esquema da professora. Coitada. Vamos continuar, então. Sem Pokéballs. E se a gente ver Pokémon, a gente só olha. Beleza. Se a gente ver Pokémon, a gente só olha. Olha que frase bonita. A gente fez, né? Cunhou aqui. Com vocês. Um ídolo ali. Galera, mais moreninho. Bonitinho, né? Escurinho. Deixa eu passar pra cá. Continuar pra cá. Fazer um zigue-zague. Tem um item aqui. Tem um Paras usando uma roupa de frio. Pelo menos parece um pouco, né? A cabeça dele, o resto do corpo, estão com uma roupa peculiar. Chegamos em Valência. Não, eu dei a volta na ilha. Pensei que eu ia ter chegado em outro lugar. Mas pra Valência é aqui mesmo, né? Peraí, não é aqui mesmo. Onde eu tô indo? Que perdida, se não liguei, né? Isso eu tenho certeza que vocês não viram, galera, do canal. Alguém se perder tão aleatoriamente como eu. Será que eu tenho que pegar o dirigível pra outro local? Pode ser, pode ser. Suponha que alguém tenha me dado a dica certa do que eu tenho que fazer aqui. Mas suponha que eu também não tenha visto. E então? A entrada dos passageiros, né? Onde é que fica isso? A entrada dos passageiros é aqui, de alguma forma? Não. Isso aqui é como se fosse uma power plant, quase. O que isso quer dizer com isso? Ah, a skin esquerda. Ele falou isso. Ok. Essa é uma questão de posicionamento. Tá certo. Ela tá em manutenção. A gente não consegue entrar aqui. Tá certo. Vai me levar até Tangelo Asland? Talvez seja interessante. Tá certo. Blimp é dirigível, é isso? Ele falou tanto de blimp. Tá, vamos lá. Mas ele me dropou mesmo, literalmente. Quando ele disse que ia me dropar lá, pensei que ia me deixar lá. Mas realmente ele me julgou. Não, a Misty, você que tá aqui, coincidência. Ok. Que bom. Ela disse ali, galera, que ele ofereceu a mesma condição a ela. E que bom que ninguém não morreu, né? Porque ele simplesmente julgou a gente de um paraquedas sem ter nenhum instrutor. Eu não sei você, Misty, mas eu não fiz isso. O que aconteceu? Tava aqui falando, galera, até me perdi. A lógica que tá acontecendo. Deixa eu só entrar pra cá, então, e ver o que tá acontecendo. Ver se consigo salvar alguém, salvar a Misty. Me salvar, pode ser uma opção também interessante. E vamos prosseguir. Mais um ídolo. Correndo aqui dele. Os idosos, galera. O que é que eles querem? Contar histórias chatas? Ok. Falar sobre suas doenças. Ele é deserta. Ok. Não é de deserta. Esse aqui é Pokémon Park. O que é que Pokémon Park significa? Tá certo. Tá certo. Tângelo Asno, Ilha Turística. E daí? E o que esse grupo de idosos agora tá fazendo aqui, se movimentando dessa maneira? Eles falaram que eu caminhei pra esquerda, não foi? Deixa eu só ver o que tem pra direita. Tem item só. Eu peguei aquele item que tava lá atrás, inclusive. Acho que eu deixei pra trás. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse item que tá aqui. Éter. Beleza. E vamos lá pra ilha de Tângelo que os vovozinhos falaram ali, que era um bom lugar pra se hostar. Os vovozinhos ali que andam em grupo. Deixa eu passar pra cá. É a gangue dos idosos. Tem uma treta, galera, acontecendo ali. É o Lapras. A gente veio salvar o Lapras aqui. Mas eu não lembro, eu não tinha essa parte. De me dropar no... Essa parte que eu certeza não tinha. Eu lembro muito bem que não tinha isso. Ok. Vamos lá. Vamos salvar o Lapras, entretanto. Gente, vem salvar o meu Lapras aqui. Já sei que vai ser meu. Vim aqui mostrar do que sou capaz. Na verdade, eu não sou capaz de muita coisa, não. No momento. Na verdade, talvez eu não seja capaz, não. Um bom começo. Ainda bem que é um pokémon voador. Obrigado, Jugo, por isso. Quick Attack, claro. Vamos aprender. É um bom golpe no início. Bem de boa. Esquecemos aqui, galera, o negócio da cauda. E vamos aprender o golpe rápido. Tá. Tá bom, né? Todo mundo satisfeito? Ai, caceta. Aí eu me lasquei, hein? Eica, Silva. Talvez um Chandra Wave fosse uma boa aqui. Uh, para, 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 para com isso. Ok. Vai ser igual ao Chandra Wave. Meu Deus! What the... Ok. Revenge. É sério que tu tinha um Revenge mesmo? Caraca, gente. 88, tá tudo bem. É reclamado do dinheiro, mas 88 não é uma perca considerável, pra ser sincera. Ok. Eu já ia chiar no automático. Eu ia dizer, pô, que absurdo, 88. Mas, na verdade, 88 é bem pouca coisa. Deixa eu passar pra cá. Peraí, gente. Eu não quero ir no evento ainda, não. Eu quero treinar um pouco. Não me obriguei no evento, não, gente. Eu não tô preparado. Eu tava lá no caso do cacete. Eu só andei pra cima. Não era pra ter me empurrado aqui. Vamos vencer o punk, galera. Chega aí. Bom, eu tô um nível a mais. Ai, cacete. Vamos lá. A gente pode vencer, vai. Se ele acertou cinco vezes da última, se ele acertar duas vezes, já melhora pra gente, né? Já... É, um pouco. Melhora um pouco. Vamos supor que ele vai tomar paralisia só de minhas células, tá, vai. Eu já gosto mais do Agile. Já revende, não. Revende, não. Revende, não. Eu não posso tomar um revende de jeito ou maneira. Tá, 88 contos pela derrota. Que com mais 88 na Enfermeira Joy. 88 e 88, a gente já fica pobre na Enfermeira Joy. Basicamente é isso. A gente treina um pouco com o primeiro Pokémon dele, mas fica pobre também durante o trajeto. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de dinheiro aqui. 2.304 E o que é que eu faço aqui, hein? Pra eu voltar sem eles me obrigarem. Vou no cantinho, no cantinho, no cantinho. Aí, tem que ir no cantinho, tem que ir na maciota. Peraí, por que eu não te enfrentei antes? Quem é tu? Onde é que tu tava? Eu achei que eu tinha vindo daqui. Tá, vamos treinar um pouco agora contra eles, com o nosso Pikachu. Simpático. Divertido. Acho que o Quick Attack talvez fosse melhor aqui. Certamente será. Vamos lá, Quick Attack. Sweet Sent, ok. Não cura muito, não. Curou o suficiente pra ele não morrer agora? Não. Bom, bom pra gente. Level 12 pro Pikachu. Boa, Pikachu. Ah, Deus Proud. Vai lá, galera. Se bufar tremendamente. Na verdade, não foi muito. Vai matar ele aqui. Mas foi na Rabiola, né, galera? Foi no pó da Rabiola. Não foi fácil. Não foi tranquilo. Não foi easy. Não foi easy. Oh, meu Deus do céu. Eu só queria ver pra onde ia. Só que eu sempre encontro um palhaço, sabe? Tinha que ser tudo, né, Ratatá? Ok, isso foi bom. Isso foi bom. Já pensei. Lá se vai mais 88. Mas talvez não. Talvez a gente consiga recuperar esses 88, hein? Vamos lá. Ok, isso é bom. Se envenenamento. Aí, deu, 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 deu. Esses 88 foram poupados. Poupamos 88. Deixa eu passar pra cá. Tomar muito cuidado dessa vez. Cuidado. Oi. 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 Beleza. Foi. Deu certo. Vamos entrar aqui. Vamos entrar nesse simpático centro Pokémon. com a não menos, né, galera, simpática e maravilhosa. Primeira Joy. Vamos lá. Mais uma vez. Primeira Joy. Namaciota. Ok. Pokémon Park. Aí vou eu. Treinar um pouquinho aqui nesse mato. Esse é um mato bom de três, né, galera? PJ. Ou melhor. Spearow. Outros Pokémon voadores. Muito bom, Pikachu. Level 13. Boa. Que mais que tem aqui? Deu até os semias Pokébolas ainda. Para de não ter interessante, não. Vai dar outro Pokémon voador aí? Jogo, por favor. Bom, é fácil de matar, né? Então, vamos matar isso aí. Aqui. Tem mais algum treinador aqui, vai? Ah, inseto. Tem uns metapodes aí para ajudar, tio? Se não for pedir muito? Pode ser um Kakuna também está valendo. Kakuna. Tranquilo. Caterpie, nível 10. Vai lá na mesa, né? Ah. Vê-se uma só. No final das contas, vai lá na mesa. Tem um Kakuna, olha só. Tá aqui. Pedimos e chegou. Derrotamos Yasuo aqui. Tá bom. Prossegui um pouco, mas já tomamos dano nenhum. É assim que eu gosto. Prefiro desse jeito. Prefiro desta forma. Deu um cara de costas. Costuma ser um problema, né, galera? Quando o cara é de estar de costas, né? Por que no BGamer? Você não gosta de pegar os caras de costas? Não gosto. Não gosto. Uma coisa que eu não curto muito. Respeito muito quem curte, né? Admiro até. Mas... Pela coragem, pela ousadia. Mas... Tô brincando aqui. O que eu quero dizer é que os caras que estão nessa posição, que eles não me enfrentam desertamente, eu tenho a impressão de que são batalhas que costumam ser mais complicadas. Porque são batalhas que o jogo, né, possibilita você mais facilmente evitá-las. Quer dizer que mutreta pode chegar. É basicamente isso. Foi aqui que eu caí, não foi? Só que o povo começou a surgir do nada. Ok. E deu a Miracucid. Interessante. 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 Isso vai ser muito útil. Na verdade, pode ser, né? Porque eu não peguei nada, absolutamente. Isso é interessante no momento. Vou pegar um level 15 enquanto a gente vai voltando. Enquanto o voltante vai entrar. E pegando o level 15 e tudo no processo. Muito bonito. Muito simpático. Muito divertido. Level 14 ainda. Ok. Yes, meu garoto. Vamos voltar pra cá. Voltar mais um pouquinho pra cá. Não peguei o level 15. Boa. No Big Gamer só tinha um objetivo no Big Gamer. Você falou. Pegar o level 15. Qualquer coisa que você não faz, pegar o level 15. É isso. Amulade de Andreshock. É um resumo muito bom. Do que aconteceu. Vamos lá. Level 15. Aí eu... Eu queria um Belsprout. Só que isso aqui nem é morelinho. Eu tomei sem graça. Eu também tô sem, né, galera? Logicamente. Os meus itens aqui. Bom. Vencemos. Pikachu conseguiu a vitória. Quer aprender o Double T. Agora fica uma meta evasiva, né? É. Talvez seja útil contra o Revenge. Não esquecer o Raw. E tentar vencer os carinhas. Você vê que eu não consigo vencer os carinhas. Conseguiu. Eu não quero perder mais o 88. Bom, vou dar um save. Tentar vencer os carinhas ali. Você consegue pegar o Lapras. Ok. Vou falar com a Enfermeira Joy aqui. Obrigado, Enfermeira Joy. Dá aquele save maroto. E iria enfrentar os caras, né? E aí, gente? Voltei. Mais uma vez esse evento. Vamos lá. Espírito da Vingança. Espírito da Vingança. Não quero perder mais o 88. Mas vamos lá. Quereram chegar pra lá na Misty. Ajuda aí, Misty. Tô precisado aqui de qualquer ajuda, né, Misty. Mas ser sincero. Que viés a gente tá aceitando, né? Não acho que ela vai ajudar muito, infelizmente. Vamos lá de Double Team aqui na cara do Beijo. Na cara do Hitmonchan. Temos uma boa vantagem de nível agora, mas o... O Goku ele utiliza nem é com problemática. Vamos lá. Comet Punch. Ok, pra lá. Por favor, não bata mais. Chega. Tá, mais um Double Team. Vamos tentar saltar três Double Teens em sequência. Mais um. Agora eu tô bem liso, né? Tô. Vamos começar a bater. Chandra Shock. Bom, melhor do que o... Revenge. Caraca, não. O jogo, não. Você tá claramente querendo me roubar aqui. Opa! Ok. Que palhaçada. Vamos lá de Quick Attack. Tá bom. Cinco vezes. Isso é sacanagem. Eu tava com duzentos. Sei lá. Às vezes é difícil. Vamos lá, Bedrill. Às vezes não é o seu dia, né, galera? É, você tem que se acostumar. Vamos lá. Às vezes é o dia de outra pessoa. Por favor, não. Tá bom, chega. Tá, mas deixa eu usar a minha poção que eu peguei. Ok, ok. Tá. Tá Paralyze. Vamos lembrar disso? Por favor. Bedrill. Lembre-se que você tá Paralyze. Ok? Me ajuda aí. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Level 16. Venci os malfeitores. Salvei o Lapras. Que ótimo. Muito bom. Chegou o Tracy. Grande Tracy. Bom ver você, Tracy. Se ver a sua cara, me lembra de Vizio do Aranjo também. É muito temático. Vamos lá. Até o centro do Pokémon. Né, galera? Não é pra cá no Big Gamer? É claramente pra cá. Onde você já estava antes. Deixa eu passar por aqui. Vamos lá. Beleza. Aqui. Pulei o texto inteiro. Sim, não é absolutamente nada. Talvez não fosse importante eu saber. Ah, tá. A base de rádio. Acho que tá ali na parte aquática. Que tava ali atrás do Pokémon. Deixa eu aproveitar e recuperar o Pikachu aqui. Ok. Laprinhas, meu garoto. Seja bem-vindo ao time mesmo. Ah, não. Não, 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 não. Uff. É assim que ele vai ganhar confiança em mim, né? Foi importante, não é? Ah, não. Eu me lasquei. Ai, que triste. Já deu choque. É, quatro Pokémon. Acho que não vai dar, não. Eu tô sem a poção, gente. Será que eu uso o Double Team aqui? Tentando resolver na porrada sincera. Vamos ver se vai dar certo. Ok, 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 ok. Ok, tá indo, tá indo. Continua indo, continua indo. Estamos chegando em algum lugar. Esse não é um bom lugar. Talvez um Chandra Wader, galera, aqui. Por favor, que isso seja útil. Ele se curou no segundo turno. E me bateu ainda por cima. Foi um golpe residual ainda por cima. Meu Deus. Uff. Que triste. Ai, meu Deus. Caraco. E agora? Vou usar uma Lifestone na cara dele. Tudo a ver com alguma coisa. Eu devia ter tentado bater direto, eu suponho. Bom, pelo menos eu me livrei do rap. Ah, para lá isso tá funcionando dessa vez. Infelizmente o sonho também tá funcionando muito bem dessa vez. Mas eu cheguei tão perto. Tá, não foi tão perto assim. Vamos lá. Caraco, que difícil. Ok, Enfermeira Joy. Ok, acho que a gente... Essa segunda vingança... Primeira vingança de concluir com sucesso. A segunda vingança existe pro próximo vídeo. Cada vídeo é uma vingança, né, Enfermeira Joy? Não vamos, né? Dar over vingança em vídeos, né? Porque senão o ódio cresce muito, Enfermeira Joy. Vamos deixar. Vamos guardar esse pro próximo capítulo. Por hoje é só. Galera, encerramos esse vídeo aqui. Início bem legal. Bem bonito o jogo. Parece bem promissor e interessante. Vários eventos também no primeiro game. Várias vitórias. Não, várias vitórias não, né? Várias partidas, né? Vitórias foi metade e metade, basicamente. Metade vitória, metade derrota. Mas é isso. Muito emocionante aqui. Bem legal. Parece um pouquinho difícil esse começo. Não sei se vai continuar assim durante todo o gameplay. Mas como a gente não treinou nada também, né? Em off, basicamente, vou passar o meu trabalho direto. Acho que é bem tranquilo até o presente momento. Apesar de ser bem triste sempre, né, galera? Como vocês sabem muito bem que me acompanha, perder dinheiro é sempre algo que me entristece muito. Mas, sim, vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Agradeço. Compartilha muito com o link. Se inscrever no canal para acompanhar, né? Se o 3 séries que eu vier a trazer aqui. Acredito que vai ser uma aventura bem interessante. O nosso começo foi muito legal. Espero que continue assim. Espero que vocês, né, galera, me acompanhem aí nessa jornada maravilha pelas Ilhas Larendes. E é isso. Um grande abraço a todos. E fui!